Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Reactzinho quente, hein, tropa? Reactzinho quente, olha aí, ó. Já chatbox na tela, mandem aquele salvezinho para o Yotobas. Xotana, aparentemente, Lord Sam não fará mais parte da Vivo Cage Stars. O jogador já estava treinando com a equipe, mas não deve mesmo seguir no elenco. Segundo a Purei, rapidamente, jogador optou por não seguir pela carreira profissional neste primeiro encontro. Deixa só eu colocar aqui. E o Lord Sam também postou a respeito. Guys, como vocês acabaram sabendo, eu acabei não fechando o contrato com a Cage, mas ao mesmo tempo eu continuo focado pro competitivo sim, tá? Apenas não aceitei a proposta, mas continuarei focando e melhorando o meu individual para que novas propostas acabem surgindo e vou me dedicar para isso. Assim, pera, vocês estão com a impressão que o Lord Sam não foi aceito pela Cage ou ele não aceitou a Cage, tá ligado? Eu tô tentando interpretar aqui, tá ligado? Tipo assim, não seria uma vergonha para o Lord Sam ou incomum ele ter conhecido a rotina de um pro player e tudo mais e daí ele perder o interesse, tá ligado? E ele peidar, tá ligado? Esse peidar é uma coisa completamente adúltera. Porque o que que acontece? O que que acontece? A carreira de um pro player, o cotidiano dele, não é esses mil amores que a comunidade pinta que é. Pro player erra, pro player é inconsequente, pro player é maluco, pro player prefere sushi e girl e boy ouve resultado, sim. Mas é um cotidiano muito pesado. É um cotidiano muito estressante, tá ligado? Eu não vou entrar em mérito de comparar uma profissão com a outra. Até porque pra player nem é. Brincadeira, obviamente é. Mas é realmente muito estressante. Então pra um cara, por exemplo, talvez como o Lord Sam, que ele é mais streamer ali numa vibe dele, tranquilinho, de boinha e pá. E ele ser apresentado assim para o competitivo do LOL pode ser meio chocante, tá ligado? E daí, mano, ele, opa, eu vi aqui, não é a minha praia, pulei fora. Não faria sentido ele recusar a Cade, por causa disso que eu fiz essa nossa pergunta. Por mais que esteja explícito aqui que ele possa ter recusado a Cade, se ele recusou a Cade, ele foi lunático. Porque um time que queira contratar um jogador, um mono-champion, né, pra ser pro player com nenhuma experiência competitiva, tá ligado? Vale a pena? Não tem porque ele recusar, percebe? Qual outro time teria interesse em contratar um mono-champion que é literalmente mono e não tem experiência alguma, entendeu? Por mais que seja no Academy, pra um time fazer isso, ele tem que ter quatro outros jogadores específicos pra colocar uma pessoa sem experiência alguma, 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 tá ligado? Não sei, não sei. Vamos ver o que que é, como vai se desenvolver isso daí. Torso muito para o Lord Semi, tanto pra ele insistir nessa carreira, como pro aí, etc., ou pra ele continuar como streamer. Somos todos Semi, tá? Somos todos Semi. O nome dele já tem Semi. Vale uma vaga na PEN? Ok. 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 Depois dessa próxima partida, eu reajo ao Titã lá, mano, o que ele postou. Podem ficar tranquilos. Senão vai ficar muito em cima. Minerva, você não acha que ele se queima por ter recusado? Não. Se queimar não, mano. Talvez ele tenha visto que trainee, a live tava pagando mais que o trainee. Aí não tava valendo a pena. É, é verdade. Ele tava reserva do Academy, mas ele ia jogar na trainee, né? Da VivoCade. Então... É verdade. É verdade. Isto é truga. Pop, Minerva. Mas, tipo assim, eu só acho que ia ser burrice ele recusar o Academy e tal, tá ligado? Porque... É porque ele tava no trainee, como o Sleep comentou. Mas, é... Assim, Sleep, você pode falar porque você tem mais propriedade. Mas é difícil um time contratar um cara que ele tem zero experiência, né? No competitivo. E é monochampion ainda, tá ligado? Com certeza. Eu tô vivendo na pele isso, né? É verdade. Eu participei de um tryout só, porque eu fui chamado pra um só. Cheguei até o final do tryout, mas não consegui entrar.